Lá se vai a vizinhança. Versão Brasileira Herbert Richards. Ah, não, mãe. Ai, meu Deus, eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. Ai, ai, ai. Socorro! Ai, caramba, Eugene, eu tive um pesadelo horrível. O que que é isso? Tem alguém se mudando pra casa mal-assombrada. Puxa, espere só até a turma saber disso. O Mundo Infantil. Quem ia querer se mudar pra aquela casa sinistra? É, e por que iam se mudar depois que escureceu? Talvez sejam fantasmas. Puts! Fala com isso. Crianças, eu quero que todos vocês deem as boas-vindas ao Longo. Ele acabou de se mudar pra Sudhaven e vai ficar conosco aqui durante todo o tempo. Não, pra mim esse cara aí é um tremendo... Não vai durar nem uma semana. Long, Long, eu estou vendo aqui que a sua família morou em diversos lugares. Você não quer falar pra nós sobre esses lugares, meu filho? Farafangana, Antisbasca, Boltoni, Cusbas, Transilvânia. Parceiro, esse carinha é muito esquisito. Que nada, ele é só um pouco diferente. Muito bem, meninos, escutem aqui. Vamos subir por estas cordas, mãos acima da cabeça. Usem os pés para ajudar. Você, o aluno novo. Eu? Aposto que esse cara não sai do chão. Lá vou eu. Ei, garoto. Ei, desenhador. Você já pensou em participar das Olimpíadas? Caramba, o cara mal chegou. Ei, Junior, o que esse cara tem, hein? Eu não sei, Udi, mas pra mim ele é muito esquisito. Ué, vocês vão pro mesmo lado que eu? Vai ser igualzinho às outras escolas. Ninguém vai gostar de mim. Udi! Pode falar, parceiro. Olha! Lá na casa mal-assombrada. Deve ter sido a família do Luan que se mudou pra lá. Puxa vida! Como será que é a família dele? Meu, nem quero saber. Eu sei que você pediu pra eu trazer os meus amigos novos da escola aqui em casa, mas nenhum deles quis vir. Que pena. Mas não se preocupe, Lou. Eu sei de uma coisa que pode atrair crianças aqui pra casa. E a Didi disse que ele comia ossos e carne crua no almoço. Ai, Junior. Que besteira! Sua mãe tem razão, filho. Parece que as meninas estão brincando com você. Eu atendo. Oi? Hã? Quem chegou, Junior? Você não ia acreditar em mim. Ah, o que é isso? Ah, um convite para uma festa. Que gentileza! Eu não vou. É do Luan. Eu não vou. Eu não vou. Ah, não seja bobinho, filho. Vocês não me entendem. O Luan é muito esquisito. Mas ele é novo na cidade, Junior. Não o julgue antes de conhecê-lo. Mas... Mas vai ser na casa mal assombrada. Ah, Junior. Pense como você se sentiria se mudasse para uma cidade e não conhecesse ninguém. Você deve ir e fazer esse garoto se sentir à vontade. Ah, tá legal. Mas se eu for parar na merendeira dele, a culpa é de vocês. Ih, olha só quem tá aqui. É aquele bobão. É o Otário. Ele tá precisando de uma ajudinha. É, vou pegar ele, vou pegar ele. Segura essa. Olha o que tem que fez com o Luan. Olha lá, ele foi pro espaço. Ah, é? É isso aí, garoto. Eu tô achando que esse menino não é tão ruim assim. Peraí, peraí, peraí. Eu juro que eu acabo com esse cara. Essa foi ótima. Ah, qual é, Tanque? Fica frio aí, já chega. Eu te pego. Eu acho que isso significa que ele não vai à minha festa. Não se preocupe com isso, Luan. Eu vou. Eu também. Nós iremos lá. Claro. Puxa, vai ser uma festa ótima. Isso é o que nós vamos ver. Puxa! Ah, qual é? Vou achar um relâmpago. Luan pareceu ser muito gentil. Ai, eu espero que isso acabe logo, ai. Ah, eles estão indo pra porta. Eu não entro lá nem que a vaca toça. Nem eu. Não, vem que não tem. Todo mundo aqui vai entrar. Sabe de uma coisa? O garotinho novo vai ver só como a casa dele é bem assombrada. Oi, Luan. Não tem ninguém aqui. Vocês entram primeiro. Vamos, gente. Nós estamos já felizes. Ai, ai. Olha só essa casa. Puxa. Parece até aqueles filmes de monstros. Ai, ai. Oi, gente. Obrigado por terem vindo. Ai, é só o Luan. Que bom ver você, amigão. Eu quero que vocês conheçam a minha família. Esse é o meu pai. Boa noite. Minha mãe. Que bom que vocês vieram. E o meu avô. Todos eles são monstros. Calma, gente. Nós vamos nos divertir. Vamos voltar. Espera aí. Eles vão levar um susto que nunca mais vão me esquecer. O que é? Ai, 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 ai. Nós sentimos muito, Luan. Eu sei. Eu só esperava que dessa vez fosse diferente. Ah, espere só o meu pai saber disso. Não se aborreço com isso, filho. Talvez com o tempo eles aceitem a gente. Tudo bem, pai. Vamos descer pra tirar eles do porão. Eles vêm aí. Ai. Não tenham medo. Woody, Junior. Olha, eu ainda sou o Luan. Não importa qual seja a minha aparência. Nós não somos monstros maus. Acreditem. Em todas as cidades nos expulsaram porque têm medo da gente. E eu esperava que em Sweet Heaven fosse diferente. Olha, Luan, a gente não quer ser grosso, mas... Mas a sua família é muito assustadora. O que é isso, hein? Nós sabemos que vocês estão aí dentro, seus monstros. Saiam ou entramos pra pegar vocês. Parece que é o Brudos. Luan. Ei, pai. Leve seus amigos pela saída dos fundos. Vamos tentar falar com o pessoal lá em cima. Tá bem. Mas você e a mamãe tenham cuidado. Anda, gente. Vamos sair daqui. Saiam e apareçam. Não precisamos de gente como vocês na cidade. Tenha cuidado, querido. Eles parecem violentos. Muito bem, homens. Vamos nos separar e trazê-los pra fora. Não procurem mais, cavalheiros. Nós estamos aqui. Oh, não. Fogo. Ai, estamos cercados. Olha. Está pegando fogo. Ai, o que a gente vai fazer? Por aqui. Sigam a gente. Desçam por aqui. Andem logo. Pronto, vovô. Vamos. Oh, Vincent. E agora nós é que estamos presos. Cadê a família do Luan? Eu acho que ainda estão lá dentro. Oh, não. Não se preocupe, Luan. Eu vou salvar eles. O papai disse que isso aqui é para emergências. Eu acho que essa é uma. A caixa d'água. Cadê, Júnior? E os pais do Luan? Cadê eles? Meu filho... Pai, mãe, você diz que é um dedo. Que ótimo que eles estão bem. Graças ao Júnior. Então eles são monstros horríveis, hein? E por que que salvaram as nossas vidas? Ah, paisão. Cala a boca. Sinto muito pela casa de vocês. Ai, se nós consertamos o importante que Luan encontrou amigos de verdade. Ei, que confusão toda é essa aí? Pai, você tinha razão. Nossos vizinhos são um barato. Júnior, esses são os nossos vizinhos? É sim, eu quero que você conheça. O quê? Pai? Esse é o meu pai. O Grande Amigo. Versão Brasileira Herbert Richards. Que barato! Pará! Achosa! Meu Deus, subindo! Ah, droga! Olha, segura a minha mão. Muito obrigado. Eu não consegui manter ele direito. É, mas você devia tomar mais cuidado. Quase me atropelou. Desculpe, eu não queria. Peraí, o que você está fazendo com a minha cara? Eu ia perguntar a mesma coisa. Puxa, que esquisito. Eu também acho. É, eu sou o Rex. Eu sou o Júnior. Por que eu nunca vi você antes aqui? Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Eu e minha família estamos passando férias aqui. Tá explicado. Eu teria me lembrado do seu rosto. Mas onde é que você está hospedado? Ali, ó. Não, eu acho que você errou de navio. Aquele ali pertence ao rei de Portnóvia. Ele veio passar uma semana aqui. Eu sei. Eu sou o filho dele. O príncipe. Eu não acredito. Então você não trabalha? Não. Nós temos empregados para isso. Eles fazem tudo lá no castelo. Você tem um castelo? Que barato! Deve ser ótimo ser príncipe, né? É bom. Mas às vezes as cerimônias são meio monótonas. Que tipo de coisa você faz por aqui? Tirando o colégio e minhas telefas em casa, eu passo a maior parte do tempo por aqui. Você tem sorte, Júnior. Pode fazer o que quiser, sempre que quiser. Eu gostaria muito disso. É. E eu adoraria ser príncipe. Montar cavalos e morar num castelo, né? Mas... Espera um pouquinho. Eu tive uma ideia. Vem comigo. Esse plano é um ótimo, Rex. Mas será que ele vai dar certo? Durante um dia? Claro. Daí mesmo nossas mães poderiam nos distinguir. Mas não se esqueça de vir se encontrar comigo aqui antes do pôr do sol. Claro. Majestade. Príncipe Rex. Você conhece esse cara? Se conheço? Ele é meu empregado particular, o Snipes. Se você conseguir enganá-lo, o plano já deu certo. Ah, finalmente o encontrei, Alteza. O que foi, o Snipes? Bom, temos que voltar para o navio imediatamente. Pode se despedir deste humilde plebeu. Foi um prazer conhecer você, Júnior. Muito bem, muito bem. Então vamos embora. Tchau. Muitas vezes tenho que lhe dizer para não conversar com o povinho. Deu certo. Ei, Júnior, onde é que você está? Ah, esse garoto deve estar com algodão nos ouvidos. Júnior. Júnior? Júnior, peraí, sou eu. Júnior, eu procurei você por toda a parte. É mesmo? Você não se lembra do projeto que íamos fazer hoje? Mas que projeto era esse? O barco. O barco? Você está se sentindo bem? Está agindo como se não conhecesse seu próprio pai? Ah, pai. Agora eu me lembro. O barco. É claro. Não se preocupe comigo, pai. Não se preocupe. Eu estou muito bem. Vamos. Hum, eu acho que ele está pegando muito sol na cabeça. Caramba, é demais. Olha só essa quadra de basquete. Caramba, demais. Olha só essa piscina maneira. Maneira? É essa linguagem que você está aprendendo com os plebeus, é? É um barato, Snipes. Eu estou numa boa. É só isso. Numa boa? Venha comigo. Tem que se arrumar para a cerimônia desta noite. Cerimônia? Ah, droga. O Rex me avisou sobre isso. Olha, filho. Temos muito o que fazer. Temos que trabalhar rápido. Vai ser um trabalho pesado. Mas eu sei que você adora um desafio. Eu? Eu? Adoro? Você cuida do casco que eu cuido da casa das máquinas. Tá legal. Construir barcos? O Júnior não me falou nada sobre isso. Bom, lá vou eu. Ai! Eles só podem estar brincando comigo. Mas como? Ainda não está vestido? Eu não vou usar isso aqui em público de jeito nenhum. Essa calça aqui é ridícula, a camisa então é mais ainda. Não, não seja bobo. Você tem que se vestir para a cerimônia. Eu não vou para a cerimônia. Oh, vai sim, príncipezinho. Ah, não vou não. Eu sou príncipe e eu digo que não vou. Bom, eu recebo ordens do rei e ele disse que você vai. Ai, ai, eu não vou não. Vai, vai e vai. Prontinho. Agora sim. Não vamos nos atrasar. Do que adianta ser príncipe se a gente não pode fazer o que quer? Não vou ir trabalhando, Júnior. Você vai terminar em pouco tempo. Não sei porque ele está dizendo isso. Esse trabalho está me matando. Eu queria que o Snipes estivesse aqui pra... Tá legal. Já chega. Pronto. Ah, droga. Espera um pouquinho. Era disso que eu precisava. Tá legal. Deu certo. Terminei. Bom trabalho, filho. Obrigada. Agora venha me ajudar com o motor. Prepare-se. Eles já vão anunciar o seu pai e a sua mãe. E o que eu tenho com isso? Suas majestades, o rei e a rainha. É uma cerimônia e tanto. Mas pra que serve, hein? Somos os próximos. Sua alteza, príncipe Rex. Pronto, eu já estou aqui. Agora você vai me dizer o que está acontecendo. Você sabe muito bem o que está acontecendo. Esta é a sua cerimônia de noivado há tanto tempo esperada. Ah. Mas o que é um noivado? Um compromisso de casamento. Casamento? Sua alteza, a princesa de Ladonia. Eu não posso me casar. Eu não tenho idade suficiente. Eu não posso. Não, se me oculta. Isso só vai acontecer daqui a muitos anos. Miss, você tem razão. Porque eu vou estar fora daqui já, já. Ei, alteza, volte aqui. Olha, Fred! Pai, podemos parar? Eu estou morto. Não podemos parar, Júnior. Temos que terminar. Por quê? Porque nós temos que entregar este barco à noite. É um presente para o jovem príncipe e para a princesa que vão ficar noivos. Noivos? Ah, droga. Eu esqueci. Você esqueceu? Esqueceu o quê? Senhor papai, o senhor não vai acreditar nisso. Eu tenho que pensar numa maneira de falar com o Rex. Oh, você está aqui, não é? Puxa vida. É uma porcaria ser príncipe. Então, se a gente não fizer alguma coisa rápido, o Júnior vai acabar noivo. Oh, meu Deus. O que é que estamos esperando? Temos que salvar o Júnior de se casar prematuramente. Vamos lá. Nós não vamos terminar o barco? Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Vamos lá. Aquele não vai me achar. Pode correr, mas não vai conseguir escapar. Eu acho que eu o despistei. É um grande erro. Pera, não estamos atrasados. A gente está indo o mais rápido possível. O motor está no máximo. Então, por que eu tenho a sensação de estar afundando, hein? Uau, pega o timão. Acho que posso colocar meu dedo nesse problema. Uau, essa não. Está se desmanchando. Está se desmanchando. Parem com isso. Voltem para o seu lugar. Me põe no chão. Não. Isto pede um esp... Devo ter deixado a outra camisa. Sou e o apito de emergência. Eu conheço esse apito. É o papai. Ah, droga. E o Rex. Eu tenho que fazer alguma coisa. Espera um pouquinho. Eu conheço esse cheiro. Bolinhos de espinafre. Eu sabia. Eu não sabia. Agora eu pego você, Alfeiza. Ah, não pega, não. Muito bem, filho. Rex, vai. Aguenta em cima. Ei, olhem só. É o pispirete. Velocidade total, pai. Tudo bem, filho. Não, mãe. Não, Júnior. Está faltando uma coisinha. Prontinho, Alteza. É melhor a gente ir andando. Atenção. A Princesa Brenda de Ladonia e o Príncipe Rex de Portinóvia estão oficialmente noivos. Sabe, pai, ser príncipe não é o que eu achava que era. É, você sabe o que eu sempre digo. Você é o que é e é isso aí. Rádio. Ai, 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 ai ai, ai, ai. A CIDADE NO BRASIL